Agora eu falo um pouco com o jogo, sabe que tem esse, né, ou não tem o meu, não? Aí eu falo o Marcos, não. Ah, Marcos, eu falo não, não. Arvales, tu digo, não. Fala um arvales. Tá aqui. E aí, a Marcos, eu vou ver, já que... Estou, 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 estou. OK, eu vou ver. Ai, você deixa eu me levar. Ah, você vai colocar isso? Não. o o o e o o o o já não sou de outro com o outro com o time de digital o 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 Ah, custa-se, então. Assalamu alaikum everyone, kya moan athin shabai? Kya moan athin, aaghe shabai balen? Kya kothe athin, love like day join kore chelven? Jey dekhani athin na kyan, aapun monee ra, love like day life saathin join kore chelven? Aapun monee ra, jey dekhani athin na kyan? Joldi 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 kore join kore chelven? Tika chhe? Lavender ta dhiya shur garao, aapun monee ra, assalamu alaikum wa alaikum assalam, light lavender da khaha hurit Baba, Athkhe shabai lookcasa light lavender on India putera athin . Light lavender, light lavender jeyde kyn thinking in ouse na kyan, a kind to cost 거�下 love like day adhan. A pintu kast воды plays love like day adhan. Aint pyo wait for a minute LEDs the turist cool kore? A pint tempu or a ninth care fugim, Então, vamos lá, vamos lá. Faça-se que não sabemos se eleva. E aí, o que é isso? sobre o texto que se encontram se encontram na 말inha, mas o texto dessa? A texto que se encontram na ação, se encontram na decoração. O texto que escreveu em um texto que escreveu em um texto que se encontram na editor. E é o texto que escreveu em uma parte favorita, naieria do texto que se encontram na partida? 3 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 9 10 11 11 12 12 12 12 12 12 1 12 13 12 Daily ao designos. Então, eu espero que esteja igualmente. Mas não, isso... O que você gosta de... é um um bom que eu era mais uma... é que é uma boa qualidade. Por que eu era um bom. Eu associação! Eu queria que você não concorda isso. Eu queria que você quis colocar a brilha de Googles. Oh.. Eu quero fazer uma composta com a brilha de chocolate, já era um boi! Eu gostaria de de uma audiência. Deja aqui! E aí, vamos lá, vamos lá. . . . . . o eu 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 Eta jenevin dox por excel beta onyek xundor acta breast chica se onyek xundor price diba hoxe matron matron 930 taka price diba hoxe matron 930 taka so arhosha ngullate de destac comun je apurae kaikki på tira nze actcentered newsletter market atcheata bytand godot a coworking kapura mond customer b Sache أنت oratory movieHaul separator Powersم oopsie Day attend my like your Caitlyn Wolf link again to the county of $14 When a game мได Adler inveceior not by decided to pay attention to their regular temperature of $22 Então, vamos lá, vamos lá. Então, o que é isso? Então, vamos lá, vamos lá. Olha só, olha só, olha só. O que é isso? Não, 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 não. Então, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado. 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 e aí ... o 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 Eu quero dar uma festa, meus irmãos ainda se prefere. Então como vocês têm uma festa em frente, compatibility usar a festa. Então, essa aqui é estará muito nos mostrar? eriérios, cal décidé de combustível sem jogo hoje. Vamos lá. Não sei se. Vá e logo. Vá e logo. Leite a logo. Ex e logo. Veja a logo. Se a logo. Veja a logo. claro ontem se Então, você vai falar que você não quer dizer que você quer dizer que ele é ouvido. 1,2,3,3,3,4,3,4,4,4,4. 3,4,4,4,4,4,5,4,4,5,4,4,4,4,5,4,3,4,4,5,4,5,0. Bom, vamos ver aqui. E aí, você vai fazer isso? Se você gostou de fazer um abraço, você não sabe como são essas coisas? Deixa eu fazer um comentário e vai fazer a se torrendo... Deixa eu fazer um comentário, então você faz isso, então é assim... Wow, você faz isso, olha... Você faz isso, você faz isso, você faz isso... Você faz isso, você faz isso. Se você faz isso, você faz isso. E aí, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá. Se não nos desenvolver isso aqui. 800-120, 800-120! Drúthia, você pode ter cuidado e a pessoa por um momento. Aí eu tenho 850 na entrada, 855 na entrada até fazer isso, você vai ter algum lado, você pode ter mais uma hora e um pra ter depois de ter feito, ok? Eu tenho certo que isso, vocês têm uma duas ordem? Este, ele... Ele tem... aha... Ele tem 2 minhas. Para deixar um logo nos avisa, 11-10. Olha, o segredi e tem mais não. Ele tem que não dá-lhe, seu Okita. Você tirou o link em, eu estou lá. O que é isso? o 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 . . . . o s t t h reikta a jama pab, o s t t h. 1,2,5,5,5,5,5,5,5,5,5,7,0. 1,3,5,5,5,6,0. 1,2,5,5,0. 1,3,5,5,0. 1,3,5,0. 1,3,5,0. 1,3,5,0. 1,3,5,0. Ok, então rani gula, ela está conforme, tem muito bem contraste, então já ainda mais muito mais ontem, a gente tem que fazer isso agora. Veste muito bem, olha só. Bem, muito interessante aqui. Aqui vai vir, olha, olha velho. 800 reputation. 800 reputation. 800 reputation. Aqui vem o meu adeus. O meu adeus não tem que dar. Como que deu. Tentar. Então, vamos lá, vamos lá. Sim,Тim como? por isso mas Como se você quer? Você quer dizer como se você quer? Mas como se tinha visto? Se você pode ver com a cara. Se você ver com essa chiqueira, não queria ver com a cara? Quando você vai ver com a cara, a cara é pura black. Você pode ver com a cara que a cara faz? A cara que a cara faz? Ou você vê? Eu vi um cara que ela vê. Seguindo, eu vou fazer isso. . . . . . . . . Olha o que ela está usando a cor do que está em baixo. Olha que está falando nisso. Olha como esse. Olha esse olha-se de vermelho. ele tem um prazer e vermelho e vermelho. Não, 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 não. chameu Steven chmeu chameu dê δια Ji ver Então, olha, olha o meu art design Olha o meu art design O que Deus lhe현as o que você sabe ? Isso tudo tudo. Você sabe coisa com? Neste hoje, não é? Agora você sabe, caro. Liar a gente pelar para você. O que eu quero dizer a 46$? O que eu tenho a page de 46$? O que o que eu quero dizer a 46$? O que eu quero dizer? Basta R$805. Basta R$805. Basta R$805. A screenshot, min box, full address number, buching, R$805. 850. R$805. About R$805. Basta R$805. Basta R$805. Olha só. Olha só. Olha só para ver. Daqui, orenge color jam jam, como é o viral dress, a minha página viral jama 655. E a minha página viral jama 655, a minha página viral jama 655. Então, a página viral jama 655. Então, eu não tenho nada, não há nada. Não há nada, não há nada. A página viral jama, eu não tenho nada. o 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 930 930 930 930 930 930 o 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